Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um jeito, certo? Pra você transformar seu kimono numa mochilazinha pra você levar nos treinos, certo? Um modo prático e rápido quando você acaba o treino, às vezes não tem mochila Eu vou te mostrar um jeito bem simples, certo? Eu já fiz outros vídeos aqui no canal, tá nos carros aqui, dá uma procurada Mas nesse vídeo de hoje eu não sabia esse modo, eu treinei pra fazer o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, confere aí na sequência essa forma de transformar seu kimono numa bolsinha com sua faixa Pra ficar mais simples e levado um que cantar outro, tá bom? Então, bora lá Então pessoal, vamos lá, ó, pegar a calça do kimono aqui, normal, ó Vai abrir o kimono, certo? Ó, a calça básica, você vai dobrar da maneira correta, ó Jogar uma por cima da outra, dobra depois, certo? Já tá pronta Você vai pegar o kimono, ó, primeiro vai igualar aqui as golas, ó, vai ficar igualzinha Vai pegar a manga, ó, joga por cima junto com a parte de baixo também, ó Aí iguala a manga quebrada pra dentro, pra ficar desse jeito Depois pega outra manga, essa sobrazinha você dobra aqui, pra não ficar sobrando Pronto Agora você vai fazer o quê? Pegar a calça, bota no centro do kimono, certo? E a ponta você vai dobrando, ó, dobra, 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 bem justo Pra apertar a calça, ó, e ficar certinho Aí você vai fazer o quê agora? Pega a sua faixa, certo? Média, ó, pra ficar com as duas pontas iguais Bota a base dela aqui em cima Depois, ó, vai pegar as duas partes que sobrou Joga por dentro aqui e não encaixa, ó Bem simples Aí daqui você aperta um pouquinho, ó, pra poder dar pressão Aí já tá pronto Isso kimono, ó, pra você levar pro treino, jiu-jitsu, bem seguro Certo? Quando mais apertar, mais seguro fica pra não cair Agora eu vou mostrar Por outro ângulo, certo? Então vamos lá, ó Mesma coisa, ó, só que por aí no ângulo de cima, pra vocês verem Ó, você iguala a manga, as golas, melozeno Pega a calça, igual eu mostrei primeiro, ó Dobra, basculzão Ó, metade, certo? Se quiser mais justa, depois dá mais uma, dobra aí Mas pra mim assim já tá Já tá bom Aí você pega a gola, ó A lapela com a gola Dá essa quebradazinha, joga pra dentro Pega a outra gola, ó, a mesma coisa Quero pra não ficar essa Essa orelha pra fora, ó Ou então bota por dentro mais um pouquinho, ó Vai ajustando o seu modo, certo? Tem que aí eu botei na ponta Ou no meio, entendeu? E vai no meio porque fica mais justa a calça Essa dobrazinha na calça que você joga pra dentro, ó Mesma coisa Nessa parte, pessoal Vamos ver que eu ainda ajusto pra ficar melhor, ó Certo? Agora a gente bota o que manda bem no centro O paletó Daí, pessoal, você vai usando um pouquinho de força Pra torcer bem Pra ficar bem junto com o outro Pra não ter risco de cair Ó, e daí você prensa pra ficar tipo uma Pra ver que fica tipo uma bolsinha mesmo, ó Bem compacto Aí igual eu mostrei no começo, ó No primeiro ângulo Você iguala as facas, ó Pra não ficar uma sobra, né? Desigual Bota bem no centro das costas E a outra parte, ó Você bota as duas que sobrou por dentro Certo? Reforçando Aí aperta, aperta, aperta Depois, ó Vê que pode levar por cima do ombro Bem básicozinho Dá pra levar pro treino Então amarrar na cintura Tá bom? Então Essa é a forma De levar seu kimono Na mochila Pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Mostrei essa forma de dobrar seu kimono Certo? Já tem convenção Se inscrever no canal Pra não perder Outras formas de dobrar kimono Que eu vou trazer aqui pra vocês Também outros vídeos Tá bom? Então se inscreve no canal Ative o sininho Pra ser um dos primeiros A assistir o vídeo Tá bom? Então tamo junto Todos os patrocinadores Que ajudam o canal Tá na descrição também Dá uma moral lá pra eles Tá bom? Esse é meu Instagram Lá eu posto Com o meu diário dos treinos Competições também Preparação física Então é isso aí galera Tamo junto Oss